Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E você sabe, a senhora sabe, os senhores também sabem, que esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. Termina a boa música do radar e nós entramos no ar. O radar que hoje teve a volta do Messias, como apresentador. Não é a volta do Messias, é o do Messias apresentador. Com o seu cabelo, daqui, bom, eu tenho inveja. Vai ver que eu tenho inveja do Messias, porque ele tem aquele monte de cabelo e eu, praticamente, só que me atrapalha um pouco é a franja, mas o resto fica tudo bem. Hoje, lembrando que esse programa trata sempre de responder as perguntas que vocês fazem. Então, eu, de cara, já vou dizer para vocês que hoje nós vamos ter direito do trabalho e eu, em seguida, vou apresentar aqui os convidados de hoje. Também lembrando que vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem escrever ou telefonar para 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE, ou então podem mandar uma mensagem para o prefixo 51-985-946-773. Mas mandem uma mensagem curta, porque muitas vezes a gente não consegue repassar a pergunta de vocês, porque as perguntas são muito longas no Facebook, aliás, no WhatsApp. Então, mandem para nós as perguntas o mais sucinto possível. Está bem? Deixa eu dar alguns recados que eu sou obrigado a dar hoje. Primeiro, quero mandar um abraço para o pessoal de Santana do Livramento, que está nos assistindo no canal 8. Quero mandar um abraço também para o Maicon Lewandowski e para o Waldir Maia, que são meus seguidores, nossos seguidores do programa na internet. Relembrar a todos vocês que esse programa pode ser assistido ao vivo na internet, bastando acessar www.tve.com.br www.tve.com.br E é só clicar ali, tem um botãozinho onde se clica TVE ao vivo, vocês já vão assistir o programa ao vivo também na internet. Esse programa, a partir do dia... Antes, eu quero relembrar que esse programa é reprisado às 7 horas da manhã. O programa de hoje, vocês podem assistir amanhã às 7 horas da manhã. E a partir do dia 16, nós teremos 45 minutos de programa. Só que vai haver uma pequena modificação de horário aí no programa, mas nada que vá prejudicar a que vocês assistam o programa da melhor maneira possível e confortavelmente sentados aí na sua casa. O programa vai começar 15 para 7 e vai terminar 7 e meia. Em vez de 6 e meia, vai começar 6 e 45. Será uma diferença de 15 minutos que eu tenho certeza absoluta vai aumentar a expectativa de vocês, vai permitir que vocês se preparem melhor para assistir o nosso consumidor em pauta. Tá bem? Então são essas as notícias que eu tinha para vocês no começo do programa. Já ocupei um bom tempo aqui e já vou anunciar então os nossos convidados de hoje. São eles, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. É um prazer enorme estar de volta aqui nesse meu primeiro programa ao vivo aí do ano de 2020. O doutor Marcelo, ainda bem que o doutor Marcelo cheia de letras, programa ao vivo ou não, ele não tem nada, ele não fica nervoso, não fica na vida. Ele faz o programa na maior tranquilidade do mundo. E também está presente aqui o juiz do trabalho, o doutor Jorge Alberto Araújo. Boa noite, doutor Jorge. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, doutor Marcelo. Sempre uma satisfação estar aqui com essa plateia, com esses telespectadores seletos, com perguntas que sempre nos fazem pensar, nos fazem refletir bastante. Tá bom. Pegam as perguntas antes do programa e ficam ali trocando ideias, mas que coisa boa. Bora aquelas que chegam aqui no telefone, que eu praço para eles e eles não estão sabendo nada. Mas eu quero... Bonita gravata, doutor Marcelo. Gostei muito. Ah, muito obrigado. Grande aniversário. Grande aniversário, tá bom. Primeira pergunta que eu vou fazer aqui é do Micael de Gravataí e eu vou fazer o doutor Jorge. Sofri um acidente na empresa, não me afastei, fiquei trabalhando e fazendo tratamento por orientação da empresa durante cinco meses. Aliás, cinco meses depois, me demitiram, diz o Micael, sendo barrada pelo método do trabalho da empresa. Nesse caso, tenho direito a dano moral? Pois é, Micael, faltam alguns dados na tua pergunta, mas algumas coisas a gente pode inferir. Se tivesse um acidente, um acidente, quando ele dá um afastamento superior a 15 dias, ele te assegura uma estabilidade, na verdade uma garantia de emprego de um ano. Mas, para isso, tem que ter sido afastado por mais de 15 dias. Aqui a gente sabe que tu sofreu um acidente, a gente não sabe exatamente o grau do acidente. E para tu receber uma indenização por danos morais, a gente vai ter que saber se a empresa teve alguma culpa, alguma negligência, de alguma forma contribuiu para esse acidente. Alguns acidentes que geram uma indenização por conta disso, alguns outros não. Então, a gente vai ter que procurar um advogado especializado em direito previdenciário ou em direito trabalhista e consultar ele, ele vai te fazer algumas perguntas, vai te obter alguns dados para saber exatamente a tua situação. Em princípio, com esses dados, a gente não pode saber, eu acredito que não. Bom, doutor Marcelo Armiglete Jesus, já para, antes de mais nada, eu quero não ser que o doutor Marcelo Armiglete Jesus nos trouxe uma caneca, que é exatamente igual a essa aqui. Eu sempre mostro a caneca para vocês saberem exatamente qual é a caneca que nós vamos dar aos nossos telespectadores. Essa aqui, tá? É uma igual a essa, exatamente igual a essa. Doutor Marcelo trouxe a caneca e ela será doada à primeira pessoa que telefonar para o programa, tá? Para fazer uma pergunta. Ela terá que subir aqui ao morro e procurar no nosso departamento de marketing. Durante o programa, nós vamos informar o nome da pessoa que ganhou a caneca. Doutor Marcelo, vou lhe fazer uma pergunta que chegou para o telefone aqui, mas é uma pergunta bem simples. Eu não sei se é a mesma pessoa que pergunta assim, obrigado pela atenção, mas só uma pergunta. Um dia irão fazer um programa sobre advogacia criminal? Olha, provavelmente sim, a gente pode, de repente, inserir, nós teremos mais tempo agora, vamos inserir um pouco de direito criminal também no programa, tá bem? E a pergunta é a seguinte, doutor Marcelo. Vamos lá. Tem um processo trabalhista. Quanto tempo demora para dar sentença trabalhista quando a empresa não vai na audiência? Nossa, a pergunta é a melhor ideia para o doutor Jorge aqui, mas vamos lá, né? Até saiu, se não me engano foi ontem, no próprio site da Associação dos Magistrados Trabalhistas aqui do Rio Grande do Sul, uma divulgação sobre o tempo de tramitação médio dos processos aqui no âmbito do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é aqui no nosso Estado, lá dizia que um processo demorou durante o ano de 2019, na sua primeira etapa, que é essa fase que nós chamamos de conhecimento, desde o recebimento da petição inicial até a sentença, em média 10 meses, certo? E aí, num segundo grau, que nós chamamos, quando há um recurso de alguma das partes, esse tempo de tramitação giraria em torno de seis meses. É óbvio que quando uma das partes, quer dizer, não sei se é tão óbvio assim, está aqui o doutor Jorge para responder, mas quando uma das partes não comparece na audiência, principalmente a reclamada, o processo se torna um pouco mais, ou tende a se tornar um pouco mais simplificado em função da aplicação de uma pena que nós chamamos de pena de confissão à empresa que deixou de comparecer naquele ato solene, certo? Então, teoricamente, o processo tende a ter uma simplificação e talvez possa o juiz dar a sentença até mesmo na audiência, certo? Mas, está aqui o doutor Jorge. O doutor Jorge pode comentar a pergunta do Elisão, do Elisão. A decisão para um processo desse, ele acaba sendo bastante simples porque não existe praticamente o contraditório. A gente vai partir do pressuposto de que tudo que foi alegado é verdadeiro. Agora, tem um grande risco nesses processos, porque se a empresa já não compareceu para se defender, há um grande risco da empresa ter desaparecido ou de não ter patrimônio. Então, às vezes, a gente vai ter uma decisão muito rápida, ah, olha só, a sentença saiu amanhã, eventualmente não vai ter recurso, porque se a empresa já não apareceu. Mas, cuidado, isso pode significar que a gente vai ter um processo que vai ter sentença, mas a execução vai ser difícil, trabalhosa e talvez até inesitosa. Então, quer dizer, pode ganhar e não levar. Esse é o risco que há. Então, vou lhe fazer uma pergunta aqui, doutor Jorge, da André, que mora no bairro Partenon e que veio aqui por telefone. Estou de licença maternidade e fui descontada na minha empresa. Os atestados que apresentei, pois, tive problemas com ansiedade. Mesmo assim, ela foi descontada. No caso, a minha empresa descontou e recebia apenas R$ 150,00 e ainda não me pagaram. Ela quer saber como ela deve proceder, doutor Jorge. Ela está grávida, faltou e foi descontada. Faltou e foi descontada. Ela está de licença maternidade. Pois é. Ela diz assim, foi descontada na minha empresa. Os atestados que apresentei, pois, tive problemas com ansiedade. O que vai acontecer, está meio nebulosa a situação, mas o que pode acontecer, aliás, o que deve acontecer, ela procura um advogado, de repente, no sindicato, um advogado trabalhista de confiança dela, para saber exatamente por que aconteceu esse desconto. Em tese, em regra, aliás, não em tese, em regra, os atestados são entregues para a empresa e a empresa imposta aqueles atestados. Se o atestado é válido, ela tem que pagar o salário normalmente. Agora, o que aconteceu nessa situação, a gente não tem como saber. Fica meio complicado da gente ter uma posição definitiva. Melhor é procurar um advogado para se informar. Está bom, André. Qualquer coisa também, manda um outro WhatsApp para a gente. Esclarecendo melhor. Esclarecendo direitinho o que está acontecendo. Doutor Marcelo, o José Henrique mora, não diz aonde, mas o José Henrique pergunta o seguinte. Trabalho numa firma em Canoas há sete anos. No primeiro ano, fiz exame da cervical e tinha um pequeno desgaste. Agora fiz de novo e a doença está mais grave. Fui afastado do trabalho porque, se continuar, posso ficar tetraplégico e tenho que operar para voltar ao trabalho. Que garantia tenho no trabalho, sendo que me deixou doente? Quando voltar, não sei se vou poder fazer o mesmo trabalho, pois forcejo um pouco. E ele quer saber, doutor Marcelo, como fica nesse caso. Seu José Henrique, a grande discussão nesse processo, ela se dará a respeito do nexo entre a doença e o seu trabalho. Para que haja essa responsabilidade da empresa pelo dano que lhe foi causado, é necessário comprovar que o seu trabalho causou esse problema na sua coluna cervical. E nós sabemos que, na coluna, nós temos casos também de doenças degenerativas, que são de origem, por exemplo, genética, e que não há uma relação direta com o trabalho. Então, o desafio, no seu caso, será comprovar que esse seu problema de saúde teve, sim, uma origem no trabalho. Comprovado que esse problema de saúde teve origem no trabalho, ou pelo menos o trabalho teve uma concausa pelo trabalho, você poderia pensar numa indenização. Principalmente se você teve uma redução da sua capacidade funcional, se você teve a sua capacidade para o trabalho reduzida. Se você retornar e precisar de maior esforço para fazer aquela sua atividade, ou melhor, não puder mais desempenhar essa atividade, talvez fosse o caso da empresa lhe submeter a um serviço do NSS, oferecido pelo NSS, que nós chamamos de reabilitação profissional. Então, primeira situação, você vai ter que buscar um tratamento e verificar se houve ou não alguma sequela. E se é possível estabelecer uma relação dessa sequela com o seu trabalho, com o seu ambiente de trabalho. Se for possível, você poderá buscar uma indenização, como eu disse, por danos materiais e até mesmo por danos morais, dependendo, claro, da situação concreta. Doutor Jorge, o Orlando, de Sapucaio do Sul, eles trabalham numa empresa metalúrgica e perdeu três falanges da mão direita em 2012. Ainda terei direito quando saiu do emprego? Se tiver, quais? A empresa não me pagou nada, só recebo auxílio-acidente do INSS. Pois é, Orlando. Aparentemente, o que você quer saber é se você tem direito à indenização. Infelizmente, a indenização por assistente de trabalho, ela vai ter um prazo prescricional de cinco anos. Quando você tivesse isso em 2012, teve esse assistente em 2012, já completou oito anos, então você não tem direito a essa indenização. Então, infelizmente, essa indenização pela perda das falanges não vai ter direito. Esperou muito tempo, né? É, esse realmente é um problema porque ele deve estar trabalhando na empresa, ele continua trabalhando na empresa, então como é que ele vai processar a empresa trabalhando naquele local de trabalho? E realmente, como o doutor Jorge falou, está prescrito aqui desde 2012. O constrangimento na empresa, mas... O entrar com o processo contra a empresa é como assinar um pedido de demissão, né? Praticamente, lamentavelmente. Doutor Marcel, tem uma pergunta aqui que chegou para o telefone da dona Jussara, que mora em Cachoeirinha. Ela diz o seguinte, trabalha em uma empresa que tem 14 funcionários. E ela quer saber se, com esse número de funcionários, eles têm direito a um convênio para um plano de saúde. Como é que é o nome dela? Dona Jussara. Jussara, existem alguns direitos trabalhistas que estão previstos na CLT, lá na lei, ou na CLT, ou na lei. Alguns direitos que são previstos no contrato de trabalho e alguns direitos que são previstos em normas coletivas, em acordos coletivos, certo? O direito ao plano de saúde, ele não está previsto em lei. Ou seja, regra geral, não existe esse direito. Nós vamos encontrar, normalmente, esse direito nas normas coletivas. Os dois sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato profissional, eles entram em um acordo e, todo ano, lá, renovam aquele acordo, ou não renovam, enfim. Mas lá eles estabelecem direitos complementares àqueles mínimos previstos na CLT. Então, respondendo a sua pergunta, não é uma questão de quantidade de trabalhadores que vai definir uma obrigação da empresa manter ou não o plano de saúde. E sim, se há alguma norma coletiva prevendo esse direito. Se houver, obviamente, a empresa terá que cumpri-lo. Lembrando a vocês, mais uma vez, que aqui, ó, quem telefonar para cá, primeiro, não sei se já telefonaram ou não, nós vamos dizer no fim do programa, aqui é a caneca que o doutor Marcelo Armigliato de Jesus está oferecendo para os nossos telespectadores. É uma caneca bonita, igual essa aqui. Tá bem? Doutor Jorge, o Hildo de Gravataí, essa pergunta também chegou por telefone, pediu demissão no dia 17 de novembro e até agora não deram baixa na carteira dele e ele não fez o exame demissional. Ele quer saber se tem algum direito por esse tempo que está se passando, desde o dia 17 de novembro. Hildo, a gente tem que cuidar um pouco como é que foi esse ato. O pedido de demissão, ele impõe um comportamento da outra parte. A gente tem que comunicar a demissão, tem que... o trabalhador também é devedor do aviso prévio, então, se o trabalhador não pode simplesmente se retirar, ele tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias e depois desse aviso prévio, a empresa vai acertar a rescisão, vai encaminhar. No caso, parece que o Hildo pegou, disse que estava saindo e se desligou e não compareceu nem para apresentar os seus documentos, para obter essa rescisão que ele pediu. Então, o ideal é ele voltar na empresa e ver como é que está a situação dele. A empresa não vai procurá-lo para... até deveria, seria prudente da empresa procurá-lo, mas ele também, no momento que ele disse que queria sair, isso não é... não basta para operar a rescisão. Ele tem que comunicar, cumprir o aviso prévio, comparecer para o exame demissional, se informar com a empresa quando é que vai ser esse exame demissional, senão não fica perfeito esse ato e daí ele acaba com essa dúvida. Ele tem que comparecer na empresa e descobrir para acertar essa rescisão formal. Doutor Marcelo Almegrati Jesus, temos uma pergunta de um telespectador aqui, que eu tenho a impressão que ele deve ter se equivocado um pouquinho na pergunta, porque a pessoa, às vezes, quer ter direito a alguma coisa, ou tem direito a alguma coisa, e acaba não fazendo a pergunta exatamente como é. Ele diz assim, ó, Fui demitido, trabalhei um mês e meio, mas assinaram a carteira como se fosse somente 45 dias. Bom, então, se foi um mês e meio e 45 dias, é a mesma coisa, né? Me pagaram a rescisão como se eu tivesse trabalhado somente na experiência, apenas os dias trabalhados. Ele quer saber se isso é legal. Não diz o nome, né? Não, é um telespectador anônico. Aparentemente, né, trabalhou um mês e meio, recebeu 45 dias e estaria correta o pagamento, estaria correto. Só a gente sempre ressalta, né, Machado, que o contrato de experiência, ele é um contrato a prazo determinado. E ele pode ser prorrogado até o prazo máximo de 90 dias. E muitas empresas, às vezes, fazem a contagem não em dias, mas em meses. Vamos supor, consideram três meses como sendo 90 dias. E não é assim. A lei estabelece uma contagem em dias. Logo, se, num exemplo de 90 dias, o contrato ultrapassar um único dia, ele não será mais um contrato de experiência, certo? Ele passa automaticamente a ser considerado um contrato a prazo indeterminado. E aí, nesse caso, o trabalhador teria direito ao aviso prévio e a multa de 40% do fundo de garantia. Esse telespectador que enviou a pergunta, se não foi satisfatoriamente esclarecida, então que reenvie a pergunta com mais informações aí para nós, para que a gente possa auxiliá-lo aí nessa questão. Então, tá bom. Quer dizer que um mês e meio é igual a 40 segundos? É, provavelmente é um contrato de experiência, né? Talvez ele não tenha sido entendido ou sido informado claramente. Foi um contrato de experiência que se encerrou e a empresa só deu a baixa. Doutor Jorge, olha uma pergunta que tem aqui do André Pereira, que mora na cidade de Alvorada. Tem um processo em Porto Alegre contra uma firma em que trabalhei. Eu fazia muitas horas extras. Às vezes eu chegava a emendar um dia de trabalho com outro, trabalhando na madrugada toda. Quando eu fui na minha audiência, parece que o juiz não acreditou em mim. Aí ele pergunta, será que eu perdi? Tem juiz que não acredita? Pois é, o que acontece, né? Situações extraordinárias demandam provas extraordinárias. Aí eu tenho, por princípio, nunca de duvidar de nada. Quer dizer, tudo é possível de acontecer. Eu sempre me lembro de uma história que eu tinha em São Leopoldo. Uma trabalhadora informava que trabalhava, assim, das sete da manhã às onze da noite. Impossível, né? Como é que a pessoa vai trabalhar todo dia, sete, seis dias por semana? Daí eu perguntei para a preposta da reclamada, assim, com certo discreto. Pô, é verdade isso? Daí a preposta, assim, sim, às vezes até mais. Então, quer dizer, é possível, né? Aqui o que acontece? Ele disse que ele trabalhar, eu chegava a emendar um dia com o outro. O juiz, nós temos uma atividade que é duvidar. Geralmente, a gente tem um mentiroso na mesa, né? Ou de um lado ou do outro. Às vezes os dois estão mentindo também. Então, é normal que o juiz faça um interrogatório mais pesado, mais rígido, mais rigoroso, até para confirmar, para ter certeza na hora de condenar. Então, quer dizer, aqui ele fala que trabalhava, emendava um dia no outro. Tem que fazer uma prova extraordinária em relação a isso. Isso não é normal, não é o comum, não é o habitual. A pessoa trabalha tanto. Se trabalhava, se ele conseguiu fazer essa prova, ele mesmo ser bastante sincero no depoimento, trazer testemunhas, não quer dizer que ele perdeu. Mas, é normal que a gente tenha uma certa dúvida, que nem a história do pescador. Ah, pesquei um peixe desse tamanho. A gente vai questionar, mas será que foi isso mesmo e tal? Então, o fato do juiz ter duvidado, ter perguntado, melhor, ter sido mais rigoroso na pergunta, não quer dizer necessariamente que perdeu. Às vezes, até o juiz é mais rigoroso, exatamente a favor de quem ele quer dar o crédito, de quem ele entende que tem razão. Mas, se aconteceu isso contigo, você tem como demonstrar. Ele quer ter certeza da razão. Exatamente, para poder condenar. Para condenar em muitas horas, tem que ter muita certeza. Está certo. Doutor Marcelo, o Pedro mora aqui em Porto Alegre. Diz que trabalhou durante quatro anos e meio na mesma empresa. No final do mês passado, fui obrigado a ficar afastado do emprego durante dez dias por motivo de doença. Quando voltei, apresentei atestado. Eles aceitaram. Trabalhei mais nove dias e fui demitido. Ele quer saber se a empresa pode fazer isso. Olha, Pedro, a empresa sempre poderá despedir, sem justa causa, aquele trabalhador que não estiver incapaz para o trabalho e que não estiver protegido por nenhuma garantia de emprego ou estabilidade. Certo? Então, se você não estava incapaz para o trabalho, retornou de um atestado de dez dias, vamos imaginar que tenha retornado com capacidade para o trabalho. e não estava coberto por nenhuma garantia de emprego, a resposta é que sim, é possível a empresa lhe despedir. Agora, Pedro e demais telespectadores que nos assistem, há uma outra questão aí que pode estar acontecendo. Algumas empresas, infelizmente, têm uma prática de despedir trabalhadores imediatamente após o retorno deles de uma alta previdenciária ou de um atestado médico. Se isso tiver acontecido, talvez, sendo prática isso na empresa, talvez você possa considerar essa despedida nula através de uma leizinha lá que trata justamente dessa questão de dispensa imotivada. Quero lembrar aos telespectadores que quem ganhou a caneca, essa caneca que está aqui, foi a dona Márcia Rosane Ambos, que mora aqui no bairro Santa Tereza. Ela pode receber a caneca quando vir aqui e buscar no nosso departamento de marketing. Doutor Marcelo Almigleto Jesus, doutor Jorge Alberto Araújo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez, abrilhantando esse programa. Rápido, né? Daqui a pouco nós vamos ter um tempinho maior. Está bem? Está bem. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui de volta e comigo estará falando de direito do comércio, direito comercial, o doutor, o senhor João Custódio. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.